Resumo da novela Flor do Caribe, de 4 a 10 de novembro de 2020. Confiram o que vai rolar na 11ª semana da edição especial da novela das 6, escrita por Walter Negrão e com direção artística de Jaime Monjardim. Quarta-feira, 11 de novembro. Capítulo 63. Alberto vai ao encontro da filha na escola, no lugar de Esther. Veridiana se oferece para abrigar as crianças da ONG em seu sítio. Esther fica apavorada ao chegar na escola e ser avisada de que Alberto buscou Laurinha. Limbaura resolve acompanhar Esther até a empresa de Alberto para pegar a neta. Esther invade a sala de Alberto e ameaça o executivo. Alberto manda Hélio pegar os livros caixa da ONG. Juliano tenta convencer Natália a se casar com ele. Hélio avisa a Cassiano que Alberto pode mandar o advogado denunciar Esther ao Ministério Público. Alberto garante a Hélio que tomará a guarda dos filhos de Esther. Quinta-feira, 12 de novembro. Capítulo 64. Esther comenta com Cassiano que não tem conhecimento sobre a prestação de contas da ONG. Cassiano promete a Alberto que destruirá tudo que ele tem. Bibiana confessa do nato que está com vergonha das atitudes de Hélio. Olivia diz a Amaralina que ela pode ficar em sua casa. Alberto afirma ao avô que Esther voltará para ele. Hélio destrata a Zuleika. Cassiano ajuda Esther a levar Laurinha ao hospital. Sexta-feira, 13 de novembro. Capítulo 65. Reinaldo pergunta a Natália sobre o homem que ela está namorando. Ela procura a Bibiana para se explicar sobre sua participação na desapropriação da ONG. Lipe e Marisa não dão atenção ao irmão. Ivete comemora a matéria que ela plantou no jornal sobre a investigação da ONG. Guilmar convence Meireles a produzir o vídeo da ONG, oferecendo dinheiro para o diretor. Rodrigo se interessa por Amaralina. Alberto diz ao advogado que deseja ver Esther ser punida por seus atos. Sábado, 14 de novembro. Capítulo 66. Esther não se abate com a notícia no jornal sobre a investigação da ONG. Cassiano diz ao pai que está com medo de Esther ser presa. Alberto destrói, a cabana de Esther e Cassiano. Ela ocupa Donato pelo sentimento de desprezo de Bibiana e dos irmãos por ele. Donato se comove com as queixas de Hélio. Esther fica apavorada ao ver sua cabana destruída e deduz que Alberto foi o responsável. O oficial de justiça entrega a Esther uma ordem de apreensão de Laura em favor de Alberto. Segunda-feira, 16 de novembro. Capítulo 67. Esther é obrigada a levar Laurinha para a casa de Alberto. Limbaura aconselha, a filha, a procurar um advogado. Cassiano expulsa Duque de sua casa e rompe a sociedade entre os dois. Donato se sente culpado pela mágoa, de Hélio. Esther fica desesperada ao saber pelo advogado que não pode ajudá-la a retomar a guarda da filha. Lindaura despeja em Alberto toda, a sua indignação e ofende Dionísio. Esther volta para, a casa de Alberto com Samuca, para ficar com Laurinha. Alberto diz para Esther que não, a quer de volta. Terça-feira, 17 de novembro. Capítulo 68. Esther se humilha e aceita voltar a morar na casa de Alberto para não ficar longe da filha. Veridiana deixa Candinho viajar com Cassiano até o lugar onde ele encontrou a turmalina paraíba. Mila conta para Reinaldo que Natália está apaixonada por Juliano. Duque se mostra interessado em comprar a mina desativada dos Albuquerque, e Hélio lhe dá informações sobre a localização. Carol muda o visual de Lino. Cassiano invade a casa de Alberto para falar com Samuca. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Obrigada e até o próximo vídeo.